Música Realizou-se dia 31 de Março a tomada de postos dos órgãos sociais que compõem a Santa Casa da Misericórdia de Montalegre distribuídos pela Assembleia Geral, Mesa Administrativa e Conselho Fiscal. Momento que contou com a presença de Fernando Campos, vogal do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas e provedor da Santa Casa da Misericórdia de Boticas, Altamiro Claro, provedor da Santa Casa de Valpaços e João Miranda Rua, provedor da Misericórdia de Chaves. Numa sala repleta de populares, irmãos, entidades locais e regionais, a cerimónia da tomada de postos dos novos órgãos sociais para o quadriâneo 2016-2019 foi presidida por José Justo, Presidente da Mesa da Assembleia Geral em exercício. Fernando Rodrigues é, assim, o novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre, afirmando que vai haver mudança, uma mudança tranquila. Vai haver mudança natural, mudança tranquila e de renovação, da renovação e da modernização que uma casa como esta sempre reclama, da abertura da Misericórdia à comunidade, mas também da continuidade, da continuidade e do respeito pela obra feita. E é a minha obrigação aqui e neste momento confirmar aquilo que sempre fiz, pessoal e institucionalmente, que é o reconhecimento do papel da Misericórdia de Montalegre ao longo dos anos e do meritório trabalho do seu refundador, assim o podemos considerar, o Padre José Alves, o seu continuador, o provedor Manuel Pereira e o provedor Abel Afonso, e a todos aqueles que integraram os corpos sociais, a quem agradeço penhoradamente. E permitam-me já agora que o faça na pessoa de um amigo íntegro, um homem íntegro, rigoroso é certo, mas isento na aplicação da regra e da lei, e um dos mais dedicados a esta casa, evidentemente por quem tenho consideração e estima, o Pepe. Também o trabalho desenvolvido pelo município de Montalegre, na pessoa do seu Presidente Orlando Alves, mereceram evidência nas primeiras palavras oficiais do provedor, ao caracterizar como inexcedível a colaboração da Câmara na valorização do património da instituição e na expansão e requalificação dos serviços. A todos, incluindo o município de Montalegre, na pessoa do seu Presidente Orlando Alves, pela inexcedível a colaboração da Câmara, desde sempre, na valorização do património da instituição e na expansão e qualificação dos serviços, a todos presto o meu reconhecimento pelo legado que construíram, e que hoje aqui nós assumimos, com a obrigação de o valorizarmos, e com a declaração solene de cumprirmos os objetivos expressos no nosso compromisso, que queremos honrar, de estarmos sempre ao serviço da comunidade, no respeito pela pessoa humana e na defesa da sua dignidade, dos valores da solidariedade, do apoio à família e à comunidade em geral, do apoio aos idosos e aos doentes, às pessoas em situação de necessidade, às crianças e jovens em risco, no apoio à educação, formação e integração social e comunitária. A Unidade de Cuidados Continuados foi focada neste discurso, afirmando que a mesma terá que abrir portas. Em funcionamento encontra-se já a rede local de intervenção e acompanhamento social, projeto contratualizado temporariamente, com a segurança social e que envolve o município, para atendimento e apoio às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e de emergência social. O provedor manifestou a disponibilidade e intenção de assumir uma postura de colaboração ainda mais ativa nesta área. Temos a UCC que tem de que abrir as portas, porque a Câmara está a pagar todos os meses para a obra e porque é muito importante pelos cuidados de saúde que presta, mas também pelo emprego, emprego qualificado, que irá criar tão necessário na nossa terra. Temos a funcionar a rede local de intervenção e acompanhamento social, que é um projeto contratualizado temporariamente com a segurança social e que envolve o município, para atendimento e apoio às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e de emergência social. E há disponibilidade e intenção mesmo de assumirmos uma postura de colaboração ainda mais ativa nesta área, com as instituições locais, mas também governamentais, para mostrar a necessidade e a justeza e para podermos reclamar outras valências sociais para a nossa área de emergência. Uma vez que o Portugal 2020 pode apoiar iniciativas perante a carência social, empregabilidade e de valorização dos recursos humanos, Fernando Rodrigues pretende que a Santa Casa desenvolva projetos com recursos aos fundos europeus, de forma a contribuir para mais coesão social e do território. E sabemos que o Portugal 2020 pode apoiar iniciativas perante a carência social, de empregabilidade, de valorização dos recursos humanos. E cá estamos, prontos e atentos, para podermos desenvolver projetos e levarmos a cabo ações que possam contribuir para mais coesão social e do território, numa região claramente marginalizada, como tantas do interior, que produz riqueza superior a muitas, mas que depois, na distribuição pelas pessoas, fica escandalosamente com metade do poder de compra per capita da média nacional e apenas um terço do poder de compra de Lisboa. Com muito trabalho pela frente, o provedor conclui... Parte da sociedade que precisa, outra que reclama e outra que pode e que não dá. Há quem possa dar para podermos servir melhor, pelo que nos quebrá também fazer essa pedagogia e mostrar que o dinheiro aqui é bem aplicado. Há por isso que mostrar o que fazemos, comunicar mais, comunicar melhor. Nós temos situações de doença e pobreza a que não podemos chegar por falta de meios. E casos de abandono, de solidão, de educação que se cruzam e se juntam e que são, no seu conjunto, difíceis de solucionar, que precisam de responsabilidades integradas e de envolver a comunidade local. Temos também, por isso, que valorizar o nosso comportamento individual perante esses dramas. Já no final da intervenção, deixou a promessa que esta equipa quer e vai servir melhor os utentes. Queremos e vamos servir melhor os nossos utentes. E que esta casa seja a casa da vida, que sirva de exemplo de humanismo, de respeito, de amizade, de alegria, que sirva de aprendizagem e de ensinamento para nos valorizarmos e valorizar a sociedade. Temos aqui muitos anos de trabalho, de experiência e dedicação à vida e às nossas aldeias. Temos um grande espólio para respeitar e para aproveitar, porque há aqui sabedoria para partilhar, quem a tem, se não os mais velhos. Queremos, finalmente, confiança em todos. E entre todos, incluindo os que aqui trabalham e dão o seu melhor por esta casa. É isto a que estamos solidariamente vinculados. Todos. A equipa dirigente, mas todos os colaboradores da instituição, como é evidente. Sendo sempre o provedor, em qualquer caso, a dar a cara e assumir todas as responsabilidades do que nesta casa se decidir e se passar. A Misericórdia de Montalegre é responsável pelo apoio em lar a 80 utentes, 20 beneficiários de apoio domiciliário, 35 crianças em creche, num total de 60 trabalhadores.